Olha a quantidade de rosca que tem aqui nessa articulação axial, olha lá, acabou a rosca, o tanto que está desse lado. Toyota Hilux 2019 com 110 mil quilômetros rodados. Este é o radiador da caminhonete em questão. Como vocês podem perceber, temos um vazamento ali. Temos uma suspeita de vazamento aqui. Mais uma suspeita de vazamento ali. E mais uma suspeita de vazamento aqui. Juntando um vazamento real ali, mas essas possíveis iminências de vazamento, este radiador foi condenado. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, Toyota Hilux tem prazo de validade no radiador. Justamente por isso, por esse vazamento aparentemente espontâneo. Não estou vendo nenhuma marca de pancada, nem nada que possa ter contribuído para esse vazamento. Começa vazando pouco e pouco tempo depois você fica sem água e tem problema no motor. Como diz o bombeiro, todo incêndio começa com faísca. Então, um vazamento como aquele, mas essas suspeitas que vocês estão vendo, uma umidade aqui, uma aqui e outra ali. A gente não pode mandar arrumar um radiador desse. Se arruma um vazamento e vaza aqui ou vaza ali. E o cliente pede um motor por causa do radiador. Aí depois tem que fazer o motor e trocar o radiador. Então, troquemos só o radiador. Isso, e radiador, neste canal vocês já tem um histórico sobre a vida útil dele. Aqui estão as peças dessa mesma camionete, que ela vai fazer limpeza de tanque, descarbonização. Olha a parte aqui do radiador, que vai ser toda lavada. O defletor do radiador, olha aqui. Filtro pressurizado será trocado. Olha aqui, olha como é que sai da camionete. Olha a carbonização dela. Olha aqui. Olha aí, olha a grossura. Todo esse sistema aqui será feito a manutenção. A camionete é essa aqui. 19h20. Olha o reservatório da direção hidráulica. Quem lembra aquele vídeo de atualização de Hilux com a cobertura neste reservatório aqui? Vamos ver o seguinte. Eu vou mostrar mais pra vocês detalhes do serviço, do que vai fazer nessa camionete. Vamos conhecer uma camionete, cabine simples, esportiva, equipada, com todos os detalhes elegantemente pretos. Olha que legal. Hilux preto aqui, um detalhe aqui, uma cabeça do boi ali, TRD aqui, 4x4 off-road. TRD é Toyota Race Development, ou seja... Desenvolvimento de corridas Toyota. Sensacional, né? TRD. Aqui, ó. Toyota também preto. Sensacional. Bom gosto com máscara negra nas lanternas. Um bom gosto incrível nessa camionete, senhoras e senhores. Incrível. Show de bola, né? Roda estilo garboso, preta. Nota 10. Vamos confirmar ano, quilometragem e os serviços com ele mesmo no comando do ataque, filho de dona Salete, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala, Leandertão. Falamos direto da Guia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. Seu canal de camionetes classe A. Seu canal preferido. Seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Olha o que temos aqui, senhoras e senhores. Halux. Revisão de 100 mil. Tá com 110? Vamos arredondar para 100 mil? A revisão de 100 mil padrão. Essa revisão de 100 mil aqui é um aconselho que você faça na sua camionete. Descarbonização, em vez de tanque, se necessário for o radiador. Umas não, umas sim. Tudo depende de casa a casa. Mas o radiador de Halux sempre demanda muita atenção. E o cliente fez orçamento. Acompanha a gente aqui. E vai ver agora o protocolo AG aplicado na camionete de cabine simples. Nossa, sensacional. Gostei demais dessa camionete. Gostei demais. Que parece aquela que eu pus um short no canal aí. Cabine simples com câmbio automático, né? Mas aquilo é adaptação, senhoras e senhores. Não saiu. Halux cabine simples com câmbio automático. Não saiu. Aqui eles pegaram a SRX de leilão, desmontaram ela e colocaram a mecânica ali. Beleza? Mas vamos lá. O que vocês querem ver é como que dá essa camionetaça branca aqui. Show de bola? Certamente que sim. Nevasicamente branca e elegantemente equipada. É assim que eu defino essa camionete. Eu acho top demais quando a camionete é cheia de emperequetamento assim. Igual vocês conhecem a Garbosa. A Garbosa, então, eu tava na dúvida. Acho que eu não vou fazer isso não. Eu tava de pegar a Garbosa e envelopar ela com o tempo da oficina. Fazer envelopamento pra ficar profissional. Mas não, né? A Garbosa é ícone do canal, né? Deixa do jeito que tá mesmo. Não vou fazer isso não. Muito bem. Aqui, ó, como eu tava falando pra vocês, nessa camionete aqui, ó, ela é 19 e 20. Não vinha a atualização da capa protetora em cima do reservatório da direção hidráulica. Tem uma 2022, 21 ali? Eu vou lá mostrar pra vocês a diferença daqui a pouco. E, então, olha só a sujeira que vai impregnando aqui em cima. Claro que aqui a gente vai limpar isso aqui tudo, né? Pra gente tá vendo como é que tá, sai aqui. Aqui o menino chinês já passou um estopo aqui, já fez uma pré-limpeza. Pra vocês terem uma ideia, essa camada de sujeira aqui, ó, que você tá na lateral aqui, ó, essa aqui, tava por cima de tudo. Inclusive, eu fiz um shot desse reservatório e tá no canal que é essa camionete aqui. Beleza? Tá aqui, ó. O sistema de admissão já tá todo removido. Olha aí. Todo removido. Vamos fazer a troca do filtro pressurizado, limpeza de tanque. Aí vocês já sabem, tem que ser descartado o óleo. Colocar um óleo novo. Vamos lavar o painel frontal aqui do motor. Porque a gente, pra colocar um óleo, colocar um radiador novo, tem que lavar esse painel frontal. Deixa eu olhar como é que tá esse filtro de ar aqui. Nossa. Rapaz, tá olhando. Vamos bater ele do chão? Vamos lá, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sensacional, né? Olha isso aqui. Você tá doido, motorista? Olha. Filtro de ar novo. Vamos lavar o reservatório. Que há algum tempo já não foi lavado. Olha isso aqui. Vamos checar se aqui tá obstruído. Eu não sei se eu filmei certinho ali. Vamos checar se tá obstruído ali. Vocês vão ver o antes e depois do protocolo águia que vão aplicar nessa camionete aqui. Show de bola, né? Menino chinês já tá na desmontagem da camionete. Vocês viram as peças. Aqui o radiador que eu mostrei pra vocês na introdução do vídeo. Um vazamento lá no pé dele. Uma suspeita ali, umas umidade aqui. Ah, não, tem que trocar, né? Não pode correr esse risco não, né? Aqui, essas peças serão lavadas. Vai voltar pra camionete. O radiador já era novo. Radiador novo. Tá aqui os componentes da descarbonização. Olha os parafusos. Presta atenção nesses parafusos. Como é que estão saindo a camionete. Olha lá. Olha como é que são os parafusos. Daqui a pouco a gente vai ver como é que volta. Como é que a gente tira e como é que volta pra camionete os parafusos. Essas peças serão todas descarbonizadas. Como eu já falei pra vocês. Olha isso. Aquele coletor que eu fiz na introdução de um dia tá no lavador de molho. Sensacional, né? Já tá lá de molho no lavador. E tudo isso aqui, ó. Quando eu voltar pra camionete. Você vai falar assim, ó. Já colocou tudo novo. Quando a gente fizer a descarbonização aqui. O protocolo águia. O antes e depois. Show de bola, hein? Show de bola. Então, senhoras e senhores. Mais uma revisão de 100 mil. E se você tem uma camionete. E pensa numa revisão de 100 mil. Que tem que ser feito. Eu aconselho a fazer justamente esse serviço aqui. Esse tipo de serviço aqui, ó. Tanque de combustível tem que ser lavado. Não brinca com isso. Tem que ser lavado o tanque de combustível. Não tem jeito. Beleza? Eu vou ali, ó. Vamos ali. Tem uma camionete que tem revisão aqui. Revisão não. É freio e óleo de câmbio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquela tampa ali do reservatório. Vamos fazer a tampa do reservatório da direção hidráulica. E isso serve praquilo que eu sempre explico pra vocês. Assim, ah, ralho de 2015. Por que ela é tão boa? Essas atualizações com a camionete vão. Vai. Não é sorprendo, né? A atualização vai ocorrendo com ela. Vai ocorrendo as atualizações. A câmera, tem um cara tirando onda comigo aqui. A camionete vai melhorando. Entendeu? Vai melhorando. Pequenos detalhes fazem grande diferença. Olha, por exemplo, aqui a direção hidráulica. Olha a tampa aqui. Aí. Tá vendo? Netão, dá pra pôr essa capa lá? Dá pra pôr essa capa. Vou até ver na Toyota se tem disponível. E vou ver se o que ele não quer colocar ali. Atualizar a direção dele pra evitar aquela sujeira. Beleza? Essa camionete aqui é descrito no canal. Eu vi de sabadão. Então, em breve, um vídeo dessa camionete. Vocês vão ver aí no canal. Fazendo freio traseiro e óleo de câmbio. Beleza? Essa garbosa também tem o... Tem vídeo dela. Certo? Essa aqui também tem vídeo dela. Essa aqui foi atacada pelo maníaco do silicone. Essa aqui. Essa aqui. A Associação Brasileira dos Ervas Unidos do Brasil. Vai vir pegar no meu pé nesse vídeo aqui. Vocês vão ver. Vamos comentar aquele vídeo. Show de bola? Mas é isso aí, senhoras e senhores. Vamos agarrar na orelha. Vamos deixar o menino chinês fazer o show dele ali. E daqui ele confere depois. No ano de depois da revisão dessa Hilux. Nem vasca make branca e elegantemente equipada. Ronaldinho. O que você pode ver o e-mail? Senhoras e senhores. Aqui ele aqui. Essa revisão de 100 mil aqui. E o cliente pediu até para dar um talento no ar-condicionado. O Ronaldinho. Nosso técnico em ar-condicionado. Brasil! Ronaldinho! Só gelando? Tudo geladinho? Como é que está aí? Ainda não está. Ainda está lá com uma trinca no condensador aqui. Estamos arrumando a trinca do condensador. Dá para ver onde você arrumou aí? Dá, dá para ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Leva trincado aqui, ó. É normal da Hilux fazer isso. Ela trinca e vaza todo o gás por aqui. Aí foi soldado. Já está com espuma. Não está vazando. Está fazendo teste de vazamento. Aí não vazou na trinca. Não tem outro vazamento. É só colocar o óleo. Fazer o bato. Colocar o óleo e o gás. Show de bola! Senhoras e senhores, com muita humildade, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma bravata e modéstia à parte, eu vos afirmo que o protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Olha isso. Olha aquelas peças que eu mostrei para vocês logo cedo. Olha, lembra a grossura que estava aqui? Veio os componentes da admissão. Olha os parafusos. Lembra que eu falei? Pessoal, combatentes, olha como é que esses parafusos estão e olha como é que eles vão voltar daqui a pouco. Olha isso. Olha os parafusos. Filtro novo, já está no lugar. Olha aí. Filtro novo no lugar. Filtro pressurizado. Os canos de bico lavados. Olha aqui, canos de bico. EGR. Olha aqui, limpeza aqui. Cor borboleta. Tubulações. O suporte do filtro. Este é o protocolo Águia, senhoras e senhores. Uma forma superior de manutenção automotiva. É um orgulho brasileiro, né? O protocolo Águia é um orgulho brasileiro. Este é o tanque quando sai da caminhonete. Olha aí. Olha a quantidade de terra que tem aqui. Olha isso. Olha isso. Agora. Agora vamos fazer aquela pré-lavagem externa. Para a gente lavar internamente. Tirar o modo aqui do pescador de combustível. Certo? Como eu falei para vocês, eu vou mandar esse vídeo para o cliente. Ele tem que entender tudo que está sendo feito no serviço dele. Está aqui o tanque. Aí você confronta o tanque que vai passar pelo protocolo Águia com as peças da descarbonização que já passaram pelo protocolo Águia. O que vocês acham desse contraste? O que vocês acham desse contraste aqui? Olha lá. O tanque ali. E as peças aqui. E claro. Daqui a pouco eu mostro para vocês a sujeira que vai estar internamente. E como é que o tanque vai voltar para o veículo. Show de bola, senhoras e senhores? Serviço Top Gun. Pré-lavagem realizada. Módulo do combustível. Módulo pescador removido. Olha lá a sujeira. Olha lá, senhores. Olha aí. Olha o torrão de terra. Olha o... A telinha aqui. Sujeira incregnada aqui. Agora vamos lavar e higienizar esse compartimento. Esse módulo aqui do pescador de combustível. Da trompa de sucção. Vamos lavar o tanque. Agora vamos fazer o fino no tanque. Vai lavar por dentro. Certo? Tirou aquela... Tirou aquele acúmulo de terra que estava aqui. Agora a gente lava por dentro. Lava por fora. Faz o detalhe... O deteio. Faz a estética no tanque. E a estética aqui no módulo do pescador. E aí fica 100% trocado. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. Caminete aquela ali, ó. Caminete de uso brutal. E ela tem quinta roda. Eu vi lá em cima, ela tem quinta roda. Quinta roda é aquele gato para trailer. Certo? Aquele aqui, ó. Eu vi lá em... Quando eu baixar ela, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O suporte aqui, ó. Olha lá. Por onde eu vou? Ó, o tanque aqui, né? Ó. Esse suporte aqui, ó. Olha lá. Esse suporte aqui, ó. Deixa eu colocar a mão ali, né? Para o leigo entender. Este suporte aqui, ó. Esse suporte aqui, ó. É o suporte da quinta roda, que está lá em cima, para puxar trailer de cavalo. Quando eu baixar a caminhonete aqui, eu mostro para vocês. Eu não sei se é o menino chinês que está agarrado na orelha do tanque ou o tanque está agarrado na orelha dele. Mas se tem um agarrado na orelha ali, tem. Olha lá. Olha lá. O tanque está agarrando na orelha do menino chinês, meu Deus do céu. Olha lá. Tirando todo aquele resíduo do óleo aí dentro. Certo? E olha que detalhe interessante aqui, senhoras e senhores. Naquele óleo que a gente tirou do módulo. Olha lá no canto. Agora que deu uma decantada. Olha lá no canto, ó. Olha lá. Olha lá. Água. Água. Está vendo as bolhas de água aí? Olha lá no canto. É por isso que tem que ser feita a limpeza de tanque periodicamente. Por volta de 100 mil quilômetros está ok. Eis o protocolo águia de limpeza de tanque. Olha aí, senhores. Olha a higienização deste copo. Deste recipiente. Ali é mancha, tá? Ali não sai não. Ali está encadido, ó. Passa a mão lá, ó. Ó. Ó a peneirinha. Como é que ficou até mais clara. O tanque, agora sim. Vocês viram que esse tanque garrou na orelha do menino chinês. O tanque garrou na orelha dele. Olha lá. Sensacional. Ali também é mancha do tanque. Também é mancha. Não é sujeira. Agora sim. Vamos remontar o tanque. E voltar ele para a caminhonete. Show de bola, né, senhoras e senhores. Está aqui as peças do tanque. As peças da descarbonização. Olha aí. Agora aquele contraste que eu fiz antes e depois, ó. Agora olha só. Que beleza. Agora está tudo na mesma tonalidade. Estão todas essas peças na mesma tonalidade, hein. Olha só. Sensacional. É isso aí, senhoras e senhores. Aqui na remoção do tanque, a gente tem acesso a esse chicote aqui que vai para a traseira da caminhonete. Aquilo que eu falei para vocês um dia. A gente faz esse tipo de detalhamento aqui, ó. Isolando o chicote, ó. Às vezes o cliente nem fica sabendo que estava descascando aqui, ó. Certo? Ele nem sabia. E se eu não tivesse com esse vídeo aqui mostrando, ele não veria que o protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Olha aí. Olha o menino chinês dando aquele confere no chicote. Para ver se não tem nada descascando. E ele vai lá e isola nas partes sensíveis, nas partes que estão frágeis. O isolamento. É feito um novo isolamento. Pequeno. Está vendo, senhoras e senhores? O que são detalhes na revisão? É por isso que o seu carro revisado na oficina séria, com o protocolo, como é o nosso, o protocolo Águia. Você não terá surpresas. Ou melhor, minimizará a probabilidade de surpresas. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional, ó lá. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. E como não podia deixar de ser, as rodas dessa caminhonete estão aqui lavadas. Essa já está pronta. Certo? A outra está aqui, pequeno samurai, está agarrado na orelha, certo? Já lavou as rodas, ó, todas as rodas lavadas. Todas lavadas para fazer o balanceamento. Sensacional, senhores e senhores? Olha aí. Rodas lavadas para balancear. Nota 10, né? Olha aí, pequeno samurai. Comprou uma caixa, comprou ferramenta hoje. Está alegre. Olha lá, rindo a tua, comprou um monte de ferramenta. Brinquedo de mecânica é ferramenta. Sensacional. Aí, sei lá, a menina chinês continua isolando o chicote lá, ó. Está vendo? Partes frágeis vai isolando o chicote. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Vamos seguir agarrados na orelha. Fazer as trocas de óleo agora. Olha, olha, o óleo do câmbio manual. Essa caminhete é manual. Está sendo drenado. Olha, olha, como é que estava aí, ó. Está só no fio do azeite agora. Aí vocês já sabem que aqui na Águia, a gente tem uma bomba com óleo GL4 de câmbio manual. Olha ali. E temos uma outra bomba com óleo GL5 de diferencial. Olha lá. Para não misturar. Então, a bomba de óleo para o câmbio, uma para o diferencial. O protetor do tanque já está lavado aqui, pronto para voltar. O tanque, vocês acompanham a limpeza dele, já está no lugar de volta. E fazendo aqui, seguindo mais um passo da revisão brutal aqui nesta revisão de 100 mil quilômetros, né? A revisão de 100 mil. Limpeza do painel frontal. Sensacional, né, meus senhores e senhores? Sensacional. Como eu já falei para vocês, em outros momentos, mão de obra não se compara. Serviço não se compara. Quando a gente troca um radiador e faz uma revisão, a gente desmonta a frente e faz essa limpeza aqui no painel frontal da camionete, ó. Lava tudo aqui, ó. Protege caixa de fusível, módulo. Aqui já foi tirado algumas proteções, mas está aqui uma que restou aqui ainda. A gente evita bater água aqui, primeiro. Você tem que evitar bater o jato direto aqui, certo? Porque, às vezes, você pode passar até um rio com a camionete dessa. Primeiro, para passar um rio, geralmente, você vai estar 5 ou 10 quilômetros por hora. Vai ser água só batendo aqui e você atravessa tranquilo. Agora, por isso que tem aqueles snorkel ali e não agride sensor essas coisas. Agora, você pega um esguincho com pressão, vai entrar aqui, vai entrar dentro de uma caixa de fusível, vai entrar num conector de sensor. E aí que dá o problema, é a pressão da água, certo? Mas, evita a umidade. Então, vocês estão vendo? Alojamento. O local do filtro de ar limpo. Tudo limpo. Olha, olha. Serviço Top Gun. Serviço Top Gun! E seguindo um serviço Top Gun como esse, olha só esse aqui. Olha, muito frio de ar que eu falei para vocês. Olha aí. Lavado. Lavado. Moldura do motor limpa. Sensacional, né, senhor? Sensacional. Então, esse aqui é o nosso padrão de serviço. Show de bola? É isso aí. E, claro, radiador novo. Como vocês viram na introdução do vídeo lá no começo, esse radiador estava condenado. E vamos colocar um novo, senhoras e senhores. Vamos colocar um novo. Você bate o olho na peça, você vê que é boa, né? Não é tão original, não é tão? Quase que original. Olha lá. Denso. É a marca original, certo? É a linha de montagem. Aí você bate o olho na peça, senhoras e você vê a qualidade dela. Você vê a qualidade. Aí o pessoal me chama de Hilo Kiro, né? Aí, olha o que temos aqui. Olha isso aqui. Esse aqui, ó. Radiador do Triton. Foi trocado. Olha a espessura. Olha isso aqui. Triton 2.4. Olha isso aqui. Olha o tamanzinho do retentor. Do radiador. Aí você vê no da Hilo Kiro. Olha o tamanho dele. E olha a espessura do bloco. Mais que o dobro aqui, ó. Aqui a parte da coma é mais que o dobro. Eu acredito que muitos problemas de Triton estão relacionados àquele radiador subdimensionado ali. Mas. Vamos falar que eu sou o Hilo Kiro. Mas estou mostrando para vocês aqui. Né, Dimas? Não vou falar mais nada não. Senão o Dimas chora. Né, Dimas? Pequeno detalhe que faz toda a diferença, né? Acabei de pegar a minha nitidez fazendo isso aqui, senhores e senhores. Ele pegando, limpa contato, ó. Limpa contato. E limpando o funil para abastecer com o aditivo pronto para uso, bardal Redcoo. É um detalhe que faz muita diferença. É um detalhe que faz uma grande diferença. Como eu falo para vocês, serviço não se compara. O que é que você quer para o seu veículo, para a sua viatura oficial? Uma caminhonete, uma caminhonete é a extensão do seu corpo. A sua caminhonete é a extensão do seu corpo. Você precisa entender isso. O seu veículo é a extensão do seu corpo. É como se fosse a sua perna, seu pé. Então, está aqui, ó. Pequeno detalhe que faz toda a diferença. O menino chinês, olha lá. Vai pegar o... O que você está rindo em cima? É, o chinês correndo no vídeo. Olha lá. Abastecendo aqui o Redcoo. Pronto para uso da bardal, senhores e senhores. Eu, como eu já falei para vocês, eu parei de mexer com aditivo concentrado para pôr água. É o Redcoo. Pronto, acabou. Pronto para uso. E pau na máquina. Acabou. Menino chinês, duas palavras para você, menino chinês. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Estão escutando a melodia. Arma secreta da revisão AG, aqui, ó. Arma secreta está aqui, ó. Quem lembra do vídeo da bardal? Que os ativos bardal eram armas secretas para manter o motor dos tanques funcionando. Quem lembra? Neste vídeo aqui, ó. Na museu da bardal. Vocês vão ver lá por que eu falo que é arma secreta. Olha a melodia. Ou melhor, escuta a melodia. É muita melodia. Esta caminhonete, ela foi feita na troca de caixa de direção em alguma outra oficina. E estamos aqui no alinhamento. Então, olha o que a gente descobriu. Olha a quantidade de rosca que tem aqui nessa articulação axial, ó. Olha lá. Acabou a rosca. E olha o tanto que está desse lado. Eu tenho quase certeza. Já deu problema no airbag. O cliente falou que estava a luz piscando. O que aconteceu? Está virando mais para um lado do que para o outro. Trocaram a caixa e botaram ela sem centralizar. Colocaram a caixa nova e não centralizaram ela. Ela está mais virada para um lado. Colocaram ela no lugar, botou a direção e entregou para o cliente. Ficou virando mais para um lado do que para o outro. E a luz que ele reclamava era do airbag. Que está piscando por causa disso. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha o tanto de rosca que tem daqui do terminal até o final aqui. E olha o desse outro lado. Olha o terminal aqui, ó. Um terço. Menos de um terço de rosca. Um quarto. Da quantidade que tem ali para cá. Está vendo? A caixa de direção nova. Vocês viram como que estava o reservatório lá no começo do vídeo. O jeito que o cara nem lavou o reservatório para colocar um óleo novo aqui. Rapaz, eu vou falar para vocês. Tem algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Como é que o cara coloca uma caixa de direção nova e não lava o reservatório do hidráulico para colocar um óleo novo. Colocou em cima do sujo mesmo. Como eu falo para vocês durante o vídeo, mão de obra não se compara. Agora temos um desafio. Vamos centralizar essa direção, centralizar o volante. E tudo em rio vai ter que ser preciso trocar a cinta do airbag aqui, hein? Vamos passar o aparelho ali agora. Olha lá, menino chinês chegou com o aparelho na mão. Já vamos passar o aparelho para ver essa cinta do airbag ali. E essa luz está acendendo para ver se é isso aí. Antes de alinhar. Beleza? Soltamos ali para ver o alinhamento. Vamos ter que resolver essa tendência agora aí, senhoras e senhores. É complicado, hein? Para o famoso defeito colocado, hein? Combatentes, mais um daqueles casos que ilustram a importância de você não comparar a mão de obra. Mão de obra não se compara, os serviços não são iguais. Existem serviços que são certos e que dão certo. Esse serviço que deu certo, ele não é certo. Deu certo o quê? O cara colocou a caixa de direção e entregou para o cliente, mas ele não foi certo o procedimento. Vocês viram lá no vídeo anterior a divisória totalmente fora? O cliente, não, deixou o caminete e relatou de luz piscando. Quando a gente chegou aqui e acabou o nosso serviço, vamos ver a luz do airbag estava rompendo. Acabou de romper. Por quê? Porque foi feita mal feita a troca da caixa de direção. Tão mal feita que vocês viram como estava o reservatório do hidráulico. Não lavaram nada. Colocaram a caixa de direção nova e colocaram o óleo em cima da sujeira do reservatório antigo. A vida útil dessa caixa aqui está comprometida. É complicado, né? Não estou falando do serviço de ninguém. Se você, mecânico, fez essa caixa de direção e está ouvindo serviço, não fica com raiva minha, cara. Tem raiva de si mesmo. Eu estou te falando como é que faz aqui a troca agora. Você quer aprender? Você quer continuar no erro? Se você está achando que eu estou falando do seu serviço, você está achando que vai continuar no erro, cara. Não é. Agora que vai, o barato, claro que esse cliente não buscou o barato, você não teria vindo aqui, porque ele conheceu a gente depois. Eu estou dizendo assim, esse aqui seria o barato que ficou caro, porque vai precisar de um sensor da cinta da airbag nova agora. E agora? Ficou barato? Então, não ficou. Vamos lá que eu vou mostrar como é que está agora, após toda a mão de obra que a gente teve para arrumar essa direção. A gente está trabalhando em cima aqui para centralizar a direção, certo? E olha aqui agora. Olha a quantidade de rosca desse lado. E olha a quantidade desse outro lado. Então, vocês viram? Agora está centralizada a direção. A direção está centralizada. A gente foi, desmontou o setor de direção, rosqueamos no lugar, tiramos a coluna fora, soltamos a coluna fora aqui. Olha ela aí. Essa parte preta bem no meio da tela aí, está vendo? Soltamos fora. Centralizamos embaixo, montamos a coluna e soltamos o volante aqui em cima. Olha a mão de obra para tirar esse volante. Tira as molduras, tira o volante, o airbag está ali, a cinta vai ter que ser trocada, está comprometida, certo? Já estamos testando aqui. Aqui está as molduras. Olha isso aqui, Soltamos, olha a sujeira da moldura. Olha. Como é que eles centralizaram esse volante na troca da caixa, hein? Eu nem sei. Olha essa moldura, como é que está? Acabou de se tirar dali, certo? Essa que vai embaixo, né? Que lugar da chave. Aí vamos lavar essa moldura para voltar para a caminhonete, olha. Eu acho que essa caminhonete pegou uma alagada um dia, hein? Como é que chegou essa sujeira aqui dentro, hein? Pois é. O caminhonete é de uso brutal. Senhoras e senhores, olha o uso brutal dessa Hilux aqui. Olha a sujeira que está nessa moldura. Agora, está no protocolo Águia. Vamos lavar essas molduras em qualquer lugar. Vamos limpar esse volante, limpar a coluna, colocar o seu airbag novo. O cliente, a gente passou para ele e falou assim, cara, que dia que ficar pronto? Arruma aí e só perguntou que dia que ficava pronto. Olha que responsabilidade é nossa, senhoras e senhores. Olha que responsabilidade. Então, a gente vai corresponder, se Deus quiser, toda essa confiança que o cliente está depositando na gente. E eu quero mostrar para vocês isso. Tem gente que consegue fazer o serviço, tem gente que sabe fazer o serviço. Essa é a diferença. Esse pessoal conseguiu fazer, mas não sabe fazer. Aqui, sem falsa modéstia, a gente sabe fazer. Tanto é que esse defeito colocado na direção, a gente tirou, deu mão de obra. Essa mão de obra para tirar o defeito colocado, vocês viram aí. Mas teve o ônus agora de ter que trocar a cinta. Mas isso já é um ônus. O cliente nem quer saber. Ele falou, não, eu não quero nem saber do povo que fez antes. O cara já está injurando os plecantes anteriores. Beleza? Vamos resolver aqui, colocar tudo certinho. Vocês vão acompanhar o termo da revisão, né? Show de bola, né, senhoras e senhores? Repito, mão de obra não se compara. Olha lá, senhoras e senhores. Finalizando a revisão. Pequeno samurai dando aquele talento ali. Netão, vocês são eletricistas, Netão? Não, a gente não é eletricista. Mas essas pequenas serviçinhas de trocar uma lâmpada, checar luzes, limpar um conector, a gente faz aqui. Não tem por que não fazer. Aqui, olha o que o pequeno samurai achou aqui. Olha lá. Está vendo? Então, esse tipo de serviço aqui, gente, A gente não precisa mandar uma alta eletricista. A gente faz aqui. A gente não é eletricista, mas a gente... Parte de revisão, essa parte light aqui de um fio cortado, uma lâmpada queimada, a gente faz aqui. Entendeu? A gente faz aqui. Então, é... Faz parte do protocolo Águia de serviço. E olha a quinta roda que eu falei para vocês aqui. Olha o tamanhão dela aí, ó. Engata o trailer do cavalo aqui, ó. E vai para os rodeios aí, para as provas de laço. Olha aí. Está vendo? A net preparada. E aqui estamos esperando só o sensor. Agora estamos esperando o sensor, a cinta do airbag aqui. Para a gente finalizar o serviço. Olha lá do outro lado. Ah, vamos lá ver. Vamos lá ver as molduras que vocês viram, todas sujas. Vamos ver aqui. Ah... Olha só. Olha aí. Olha isso. Lembra que essa parte aqui, ó, da chave estava toda suja? Então, este é o protocolo Águia, senhoras e senhores. Este é o protocolo Águia. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Finalizando este serviço, que ficou top, né? Olha aqui. Higienização do ar. Olha lá que beleza. Sensacional, né? Filtro de cabine de carvão ativado. Nota 10. Sensacional. Vamos acertar este relógio. Finalizando aqui. Agora são 6 horas e 1 minuto. Então, ali vamos zerar. E vamos... Olha lá. 6 horas e 1 minuto. Show de bola? Já ensinei a acertar este relógio várias vezes, né? Então, está aqui, senhoras e senhores. Tirem daquela baba de Águia. O cliente. Nota 10. E aqui está pronto. Aqui na parte do... Na parte do... Do... Não tem a cinta foi pedido. A gente montou sem ela. E avisou para o cliente. Vai ficar sem buzina. Vai ficar assim. Aí vamos pegar. E vamos pedir ela. Ele vem e troca. Beleza? Novamente, aquele... Aquele momento, né? Do barato saiu caro. Não estou dizendo nem que foi barato, né, senhoras e senhores. Nem chegou do que o cliente pagou. Mas agora ele já conhece o protocolo Águia. Ele vai assistir este vídeo. Ele vai ficar impressionado com a oficina, com a Águia Automecânica. Show de bola, né, senhoras e senhores. Show de bola. Então é isso. Botou de serviço aí. Quando a gente for trocar o... Quando a gente for trocar o... O sensor de bagging, eu mostro num vídeo de sabadão. Sensacional, né? Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito a sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.